Zumbi conversando, zumbi falando palavras que a gente consegue entender, inclusive, sim, isso é algo que teria em The Walking Dead. Um zumbi pelo menos faria isso. E chegou perto de acontecer, viu? Como que seria isso? Quando que foi isso? Pois é, nesse vídeo eu decidi trazer as principais bizarrices que quase aconteceram de fato em The Walking Dead e você provavelmente não sabia. Você quer ver tudo? Cola aqui nesse vídeo e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora. Tudo bom com você que tá assistindo e tal? Tô bem demais. Espero que você também esteja. Eu sou o João Victor, eu pra você que não conhece. E hoje eu tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre The Walking Dead, dessa vez pra falar de bizarrices. A gente já fez um vídeo sobre teorias muito loucas que fãs já criaram. Agora não são teorias, são coisas que inclusive já tiveram em um certo planejamento e quase aconteceram. E qualquer coisa sinistra, já deixa esse like aí, ajuda muito na divulgação. E não deixe de se inscrever no canal que tá chegando a série do Daryl, vai ter análise de tudo aqui. É, The Walking Dead é conhecido por ter várias coisas bizarras na sua história, de fato. Alguns até consideram algumas coisas meio exageradas, mas até que é um ponto equilibrado. Eles tentam ao máximo, mesmo ainda sendo uma ficção, se aproximar da realidade. Só que tiveram alguns pontos, algumas épocas que eles quase não fizeram isso. Com algumas ideias assim, que vieram de um monte de lugares, outras que chegaram bem perto de serem gravadas. E nesse vídeo eu quero começar com a primeira, né, já lá do iniciozão mesmo. Que seria o coma do Rick durando mais tempo. Sim, esse tempo que a gente vê em The Walking Dead, que ele ficou em coma, que inclusive muitos ficam na dúvida. Ele ia ser bem mais estendido. Rick iria acordar e sair bisbilhotando pelo mundo atrás da sua família muito tempo depois. Ia ficar bem mais meses ali. Pra você que não sabe, né, na linha do tempo de The Walking Dead, Rick ficou em coma por quase dois meses. Sim, esse foi mais ou menos o período, um mês e meio, um negócio assim. Mas o planejamento original, antes deles começarem, era de fazerem mais meses. Às vezes podendo chegar até um ano de coma. Só que ainda bem que não fizeram, porque ia ser bem bizarro, né? Se já foi complicado e muita sorte ele ter ficado vivo todo esse tempo, mesmo em mais de meios de apocalipse. Na verdade umas pessoas ficaram abastecendo ele ali, uma mulher ficou cuidando do hospital e outras coisas, que é o que a história conta. Se já é difícil de entender isso, você imagina o tanto que ficaria estranho pra história quase um ano depois. E outra coisa, como é que os rumos da história se mudariam, né? Não ia fazer nenhum sentido. O grupo do acampamento tá lá com o Shane, o Laurie, o Carl e tudo mais, os outros, ainda procurando e indo atrás do tal do Fort Benning. Ainda não teriam saído, ainda não teriam ido no CDC nem nada. Mesmo depois de um ano, né? Com certeza eles iam ter que fazer a história muito mais difícil pro Rick encontrar sua família. Por um lado poderia ser interessante, mas sim ia ser completamente bizarro o cara um ano depois acordar e sair andando, por exemplo. Ainda bem que não fizeram, mas aí a gente segue porque o negócio vai ficando esquisito, vai ficando. Olha essas coisas. Próximo ponto que eu quero contar aqui, bem bizarro, que quase aconteceu em The Walking Dead. Herschel, caçador de lobos. Sim, esse seria um dos pontos que estavam sendo planejados pro arco do Herschel. Mas quando e como? Como que seria isso, né? No caso, após a perda da sua fazenda e de boa parte da sua família ali na segunda temporada, os produtores consideraram um novo arco pro Herschel, que seria bem exclusivo aí pra série, em que ele, completamente traumatizado por essas perdas, ia descontar sua raiva numa espécie de vida caçando lobos. E que lobos eram esses? Lobos de verdade? Não. Eu tô falando dos Wolves, aquele grupo de vilões muito loucos, né? Sinistros que apareceram. Foram os grandes vilões ali da primeira metade da sexta temporada, lá em Alexandria, sim. Os produtores estavam planejando colocar esse grupo antes mesmo, bem antes. Antes do Herschel morrer mesmo e tal, bem depois da fazenda, eles iam ter alguns contatos com esse grupo. E mesmo com os sobreviventes vivendo ali na prisão, o Herschel teria saídas esporádicas, aparentemente, pra ficar caçando esses lobos. Seria um grupo que ele descobriria e queria matar todo mundo. Essa era uma ideia inicial, não se sabe tantos detalhes sobre isso. Mas simplesmente pelo desenvolvimento da série, os rumos que foram tomando, depois da morte do Herschel, que não demorou tanto tempo assim, eles acabaram desconsiderando essa ideia. Essa sim, apesar de ser uma ideia bizarra e estranha, porque não é característica do Herschel ficar matando pessoas friamente, por outro lado, ia estar um pouquinho curioso pra poder ver isso, tá? Falar a verdade. Mas aí a gente segue pra um ponto que, assim, meu querido, esse aqui ia ser o rumo pra The Walking Dead virar a zoeira total. Ia virar uma série de comédia e deixar de ser uma série com um pouquinho de terror, drama e outras coisas. Eu quero falar justamente dos zumbis falando, ou melhor, o zumbi falando. Tinha um específico que eles tinham um planejamento de fazer isso. Não era essa, só tô usando aqui pra representar zumbis. Quem ia falar como zumbi seria justamente o próprio Shane. Sim, chegou a estar nos planos pra acontecer, chegou a ser uma sugestão lá na segunda temporada. E o que ele ia falar, como que ia acontecer, a gente também tem uns detalhes. No caso, o que aconteceu é que a segunda temporada foi feita bem no improviso, bem com baixo custo e outras coisas. Várias decisões ali que aconteceram foram tomadas de cima da hora mesmo das gravações. Eles ainda estavam em um impasse de decisão sobre como seria a morte do Shane, apesar do ator saber que ele ia morrer de alguma forma. E justamente, John Bertal, ator do Shane, se reuniu com Greg Nicotero, um dos produtores da série, que tava decidindo muito as direções na época, e sugeriu pra ele que Shane, quando morresse, e aparecesse como zumbi, antes mesmo do Carl finalizar ele, ele gritaria Rick, Rick, altão. Seria o primeiro zumbi de The Walking Dead a falar e gritaria Rick. Sim, você imagina a loucura que isso seria? Você imagina o pastelão que The Walking Dead viraria se tivesse uma cena dessa? Tipo, teria como fazer uma construção de cena séria? Sim, teria, só fazer um quase Rick, pareceu que foi Rick, algum negócio assim, sei lá. Mas ainda assim, ainda bem que não fizeram, né? No caso, a conclusão da história é que o próprio Greg Nicotero, como um produtor sério e que entende das coisas, não acatou essa ideia do ator do Shane. Dá pra você ver o motivo que ele é um bom ator, mas ele não é escritor, ainda bem. E basicamente isso não aconteceu. Mas coloca aí, como é que você acha que seria essa brecha que eles abrissem pro zumbi conversar? E a gente segue, porque não tem só essa bizarrista não, a gente vai com mais porque ia ter mais loucuras. Agora eu quero falar sobre um outro ponto envolvendo zumbis. E esse aqui é difícil até de acreditar. Eu tô falando de zumbis voadores. Sim, isso chegou a estar num plano inicial para The Walking Dead, por incrível que pareça. Ainda bem, ainda bem mesmo que não chegou nem perto de ser gravado ou algo assim, nem nada do tipo. Mas em 2013, durante uma convenção, um dos produtores que ajudaram na construção das ideias da série revelou, né, que tava muito complicada a construção de como iriam adaptar os quadrinhos pra TV, que tiveram diversas ideias e sugestões loucas. E dentro dessas ideias, houve uma sugestão que eles nem passaram perto de considerar, mas houve uma sugestão de que zumbis voassem nessa série. De que tivessem umas versões de zumbis voando. Sei lá como, ninguém nunca deu detalhes sobre isso, mas a desculpa é que seria talvez mais assustador. E assim, né, tudo que eu falo aqui, eu tento expressar por meio de imagens, de fundo, ilustrando e tal. Mas esse negócio é tão ridículo que não tem nem imagem próxima de representar isso, como é que seria um zumbi voando e tudo mais. Esse é um ponto que a gente pode agradecer demais por não ter chegado nem perto de estar na série, porque isso aí provavelmente ia estar lá no início e a série não ia beirar nem uma segunda ou terceira temporada de tão besta que ia ficar, provavelmente. Pelas grandes chances de falha que poderia ter, né. Eu consigo imaginar o zumbi tendo todas as características humanas. Até o zumbi falando, dá pra forçar a falar que falou em algum momento. O que ainda fica muito forçado. Mas voar, que nem humano, que é da onde o zumbi veio ele fazer, aí é zoeira demais, vira superpoderes, né. Mas aí a gente segue, porque agora eu quero falar de outros pontos de mudança que teriam, mas esse aqui seria um pouquinho, pelo menos, mais decente do que os anteriores que eu falei. Às vezes seria até um pouco mais aceitável. Chegaram até a gravar, né, quase foi pro ar. E eu tô falando justamente do zumbi atirando. Sim, que inclusive a gente tem uma imagem ilustrativa pra isso, porque já teve em The Walking Dead um zumbi atirando por acidente, né. Não era uma variante zumbi nem nada. Se eu não estiver enganado, foi na sétima temporada, esse zumbi militar que tava com a arma ali junto com ele. Ele fica preso nos negócios ali e acaba acionando o gatilho. E a Michonne tem que desviar ali, porque o tiro quase pega nela. No caso, pra quem não sabe, em 2022 mesmo, pros episódios finais de The Walking Dead, eles tinham gravado ali pra aparecer, ou no penúltimo, ou no último, um momento em que uma das variantes zumbis que apareceram, né, nesse final, ia pegar uma arma no chão, como se fosse uma faca mesmo, mas sem muita consciência, a arma ia acabar disparando na mão desse zumbi. E ia acertar um de nossos sobreviventes, né, bem importantes. Um personagem importante que até hoje não foi revelado. Mas sim, literalmente, no final de The Walking Dead, um personagem importante a tomar um tiro de um zumbi. Aparentemente, pelo ponto da bizarrice, de estranho, o medo da aceitação, fez com que a produção fizesse dessas cenas, que foram gravadas, inclusive, umas das várias cenas cortadas do final de The Walking Dead. Que, pra quem não sabe, nos episódios finais tiveram várias coisas que foram gravadas e tiradas do ar. Lá no corte final, né, se você nunca viu, eu já contei um vídeo aqui. E, sim, saindo um pouco das bizarrices dos zumbis, que quase aconteceram e outras coisas, vamos falar um pouco mais de pontos da história, que seriam um pouco bizarros, seriam até estranhos pra galera aceitar. Agora eu quero falar de um que quase aconteceu, que foi a Carol morrendo na prisão. Morrendo muito cedo. É, que, assim, seria uma adaptação dos quadrinhos, não seria exatamente igual, mas já tava praticamente definido que ia acontecer isso na terceira temporada. No meio da fuga da galera, Carol ia se entregar no lugar do T-Dog, pros zumbis, tipo, pra morrer, pras pessoas ganharem tempo e outras coisas, e ela morreria. Isso já tava definido, inclusive, pelo showrunner Glenn Mazara. E o que aconteceu pra que tudo isso fosse mudado, foi que a própria atriz, Melissa McBride, foi conversar com o showrunner, e ela, junto com outros atores, de alguma forma, convenceram ele de mudar isso. Se não, não teríamos Carol e toda essa evolução dela na série, ela não teria passado da terceira temporada, que era o que estava definido. Assim, eu considero uma bizarrice, porque é uma personagem muito boa, é literalmente a personagem que mais evoluiu em The Walking Dead, ia ser um desperdício de potencial muito grande, ainda bem que não aconteceu. Pelo menos na minha opinião, né? Mas aí, agora vamos pra outra. Não é um personagem que ia morrer, mas um personagem que ia mudar ali sua mente, ia mudar seu caráter e outras coisas. Sim, eu quero falar do Abraham virando vilão. Sim, esse é um ponto que, assim, não sabemos se isso chegou a ser considerado pra série, mas isso chegou a ser considerado e quase aconteceu na obra de onde a série se baseou. E, consequentemente, poderia fazer com que a série imitasse, né? Porque o Abraham, por mais que tenha algumas diferenças, ainda é bem parecido com os quadrinhos. Então, aqui, provavelmente, se tivesse os quadrinhos, iam fazer na série. No caso, o Robert Kirkman, o escritor, né, dos quadrinhos, escritor original, que também participou do início da produção da série, deu uma entrevista pro site Comic Book, revelando que, na edição 56 dos quadrinhos, que tava muito difícil pra ser escrita, ele considerou, e quase colocou pra ir ao ar, né, o ponto do Abram virar vilão. É, na história original, ele ia virar vilão, ia virar do mal, inimigo, outras coisas. Mas aí, no final das contas, ele viu que o sentido da história não era esse e mudou de ideia, fez ele continuar amigo da galera e outras coisas. Hoje em dia, eu considero isso uma bizarrice, uma coisa estranha, que ainda bem que não aconteceu, porque acredito que funcionou bem mais pra história, ele sendo do bem, ele sendo da galera. Ele tem toda aquela história de drama, da filha dele e todas as outras coisas. Pois é, meu querido, qual desses pontos você acha o mais bizarro de todos? Vocês querem mais outros pontos como esse? Porque existem outros mais, né? Comentem aí, não esquece de deixar esse like e, claro, se inscrever no canal, porque assim que a gente chegar em 400 mil inscritos, vai ter sorteio de camiseta autografada por ator de The Walking Dead aqui. E logo eu tô de volta com muita coisa. No mais, é isso aí. Um abraço. Fui!